No coração da Amazônia, surge o açaizeiro, cujos frutos escuros são mais do que uma iguaria. São uma força econômica. Em 2024, estima-se uma produção de 1,8 milhão de toneladas de açaí, movimentando mais de 300 mil empregos diretos e indiretos nesse setor. Mas há um desafio, o resíduo do açaí. Anualmente, mais de 800 mil toneladas de resíduos são descartados inadequadamente nas ruas de Belém, ameaçando a saúde pública e o meio ambiente. O nosso projeto Açaí Green, uma parceria entre a MOSS, uma das maiores empresas de carbono do mundo, e a WGP, através de tecnologia de ponta, transformará 100% dos resíduos do açaí em biochar, extrato ácido e bioóleo, e em mais de 300 subprodutos, tais como fertilizantes, melhoradores de solo e fontes de energia térmica renovável, impulsionando a agricultura sustentável e contribuindo para a redução das emissões de carbono. Enquanto promove uma economia circular e beneficia o meio ambiente, a população local e a economia regional. Com o uso de alta tecnologia, o nosso projeto visa preservar o meio ambiente, além de proporcionar uma economia de mais de 30 milhões de reais por ano em gestão de resíduos, gerando 30 milhões de dólares em receitas anuais pela venda dos bioprodutos, impulsionando assim a economia da região, contribuindo para posicionar o Pará como líder global na indústria de bioinsumos. Juntos, podemos transformar resíduos em recursos, impulsionando um futuro mais sustentável para o Pará e para o mundo.